Salve, salve Stalkers! Nesses dias teve um vazamento de imagens do Stalker 2. Hoje vamos apresentar elas. Eu tive uma confirmação que essas imagens são verdadeiras do canal russo. Bom, vamos ao vídeo. Eu sou Chozen e bem-vindos ao canal ChozenBR. Curte Stalker? Então curta a página Stalker Brasil. E essas foram algumas imagens vazadas. Depois de dois anos de desenvolvimento, pouquíssimas coisas foram apresentadas no Stalker 2. Então, vamos às imagens. Tchau. 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 Tchau.